oi gente olha hoje eu tô num lugar muito legal eu já fui pra praia eu já andei na cidade e agora eu vim para aonde olha aqui ó é isso aí um tempinho no campo tem bichinho aqui tem um monte de coisa pra ver agora uma coisa legal mesmo que eu vou mostrar pra vocês é um jardim que é um labirinto mágico já se inscreveu no canal não demorou porque se inscreve anda cá comigo gente olha o portãozinho para entrada mágica o galo tá cantando que engraçado eu achava que o galo cantava de manhã para acordar as pessoas e agora não é de manhã bom vai ver se galo tá meio uou eita hahaha bom vamos entrar lá no jardim de manhã que eu tô muito ansioso olha que lindo e olha aqui e aí eu acho que essa entrada mágica eu vou andando devagarinho para descobrir olha aqui gente vem cá vamos ver o que que tem aqui né e aí eu vou por onde por onde vocês iriam na dúvida eu tô na dúvida eu tô na dúvida ó ó dúvida cruel vou por aqui na dúvida tome uma decisão uau tem alguém fazendo alguma coisa aqui bom peraí o que que tem aqui nesse caminho tem aqui um caminhozinho ó muitas plantinhas eita acho que não vou por aqui não vou por aqui ué você já vira uma árvore quadrada nossa galo calma hahaha bom olha a árvore quadrada gente que engraçada hahaha eu nunca tinha visto ei opa opa quando eu falo opa opa vocês já sabem que eu tô descobrindo alguma coisa né gente o que é aquilo olha olha mais ah agora as árvores são um pouquinho quadradinhas e um pouquinho redondinhas uau que lindo né mas olha ali ó um poço d'água será que será que é um poço mágico eu acho que é vamos ver de pertinho vou andar aqui ó com certeza é mágico olha que lindo uau será que será um jardim de alguma princesa de algum príncipe de alguma fada agora agora eu fico aqui imaginando as coisas hum vocês não tão imaginando nada não me conta aí nos comentários o que que vocês imaginam ó nesse buraquinho aqui fica água lá no fundo mas atenção atenção crianças se vocês encontrarem um poço não cheguem perto sem um adulto esse aqui tá tapadinho e minha mãe tá aqui comigo tá ó lá dentro fica a água que eu não vou mostrar e aqui tem tudo isso aqui mais árvores eita essa árvore é diferente mais diferente que as outras ela é tipo um espiral sabe o que que é espiral? aquilo que tem assim ó olha aqui ó eu tô vendo que tem mais jardim por aqui hein vamos lá olha aqui essa árvore também é bem diferente gente olha tem jardim pra cá tem jardim pra lá tem jardim pra lá tem jardim pra cá e pra cá e pra cá quanto jardim eu tô bem aqui no meio agora atenção porque eu acho que encontrei o lugar mais mágico desse jardim olha isso é uma casa de árvore ela é todinha de árvore ela é todinha de árvore tô vendo os barulhos eu acho eu acho que tem algum bichinho aqui em algum lugar deve ser o danadinho do coelho que ouvi esses dias hum olha isso gente vamos entrar juntos? vamos lá uau vê se não é mágico vocês já viram vocês já viram uma casa assim? cheia de plantinha cheia de plantinha na verdade ela não é cheia de plantinha ela é uma casa de plantinha tá vendo? não tem muro não tem nada é só árvore e planta uau que lindo não é? e olha esse sol uau peraí eu acho que é hora de fazer um desejo mágico juntos vamos fazer um desejo em silêncio né? fica quietinho aí e pensa numa coisa um dois três e eu desejo tomara que os nossos desejos se realizem não é? depois me conta se realizou eu vou ficar aqui espiando um pouquinho mais essa natureza até o próximo vídeo gente ah e vê se não esquece de se inscrever tchau gente